E classificar? Ter a humildade que tivemos no Morumbi. Nosso equipe foi humilde, marcou forte. A gente sabendo da qualidade do São Paulo, marcamos com bastante determinação. Isso foi preponderante para que a gente conseguisse o torno. O time que treinou aí a gente não pôde observar, mas a gente veio aqui, acabou de receber a relação, ganham mais opções em relação ao time titular. Alguns jogadores que não participaram na quinta podem, pelo menos, ir no banco amanhã. É importante, né? Ainda mais opção para o Marcelo Cabo. Mas vocês também conseguiram ir muito bem. O que fazer? A postura que o Ceará tem que ter para sair classificado do Caixão amanhã? Postura de Ceará, de time guerrido. Postura de time que está jogando uma final. É uma classificação muito importante para o clube. Classificação importantíssima para o grupo que vem jogando, porque esse grupo que trouxe o Ceará até aqui na Copa do Brasil. E a gente sabe que também tem uma responsabilidade grande devido ao resultado que tivemos lá. Hoje o Ceará não é mais surpreso. Hoje o Ceará todos estão de olho. Por isso que o nível de concentração nosso tem que ser muito grande para que a gente possa conseguir essa classificação e eliminar o São Paulo. Em relação a essa questão da surpresa, você acha que o São Paulo jogará diferente por conta disso aqui? Por saber quem é o Ceará e como será que deve jogar? Acredito que o São Paulo vai ser diferente. Vai ser um pouco mais diferente do que foi no Morumbi. Porque pela imprensa paulista, o Ceará ia lá para perder de pouco. E não foi o que aconteceu. Não sei se esse foi o pensamento do São Paulo mesmo. A gente não pode estar falando sobre isso, mas foi o que a imprensa falou. Não sei se isso chegou a influenciar, mas mexeu com o nosso bril. Nossa equipe ficou bastante mordida com isso. E foi bom. Teve um lado bom. Porque a nossa equipe entrou focada, entrou bastante determinada para conseguir o resultado. João, quem passou de frente às lojas do clube, viu filas que chegaram aqui, devem ter visto aqui as filas, né? Aqui e em todas as outras lojas. Mas devemos ter um grande público lá. Qual o papel desse torcedor no jogo? Importantíssimo. Nos apoia. Nos apoia. A gente está jogando com uma equipe que só jogou na Copa do Brasil junto. Não vem jogando direto. Mas que a resposta está nos apoiando nos 90 minutos. E com certeza vai ser uma equipe bastante concentrada, bastante aguerrida, que quer passar de fase. Numa partida como essa, tudo que você não pode é perder, por exemplo, um jogador por expulsão, né? Aquele caso dos aguerdos do Luiz Eduardo, está superado? Ou pode haver alguma coisa dentro de campo? Não. Aconteceu o jogo passado, já morreu ali. A gente não tem que ficar remoendo esse tipo de coisa, até porque não é bom também, até para o ser humano. A gente está tranquilo quanto a isso. Ele sabe que errou. Ele ligou para o Fabinho pedindo desculpas. Mas é tranquilo. O foco na ele, o foco é São Paulo. Independente do que venha acontecer, a gente precisa estar equilibrado, precisa estar bastante concentrado para sair de lá classificado. Tem que ser inteligente. A gente sabe que a pressão no São Paulo é muito grande. E se ele for eliminado por um time que a gente pode dizer reserva, mas é o Ceará. A pressão lá vai aumentar. Vai ser muito grande a pressão no São Paulo. Por isso que a gente precisa ser inteligente. A gente precisa estar bastante centrado, concentrado, para que a gente possa explorar essa pressão que o São Paulo está sofrendo. Então a gente está aqui ao vivo, aqui no Copenço. O pessoal da torcida do Ceará acompanhando. Muita gente aqui do São Paulo. E você é um dos caras mais antigos do elenco. A gente estava aqui em 2011, quando o Ceará chegou à semifinal da Copa do Brasil e eliminou o Flamengo. Você acha que o Ceará pode aprontar de novo e eliminar um gigante do futebol brasileiro? Já são sete na história da Copa do Brasil eliminações diante desses clubes. São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro. É o que a gente espera. É o que a gente espera. Classificar, eliminar, como você disse, mais um gigante e dar moral para o grupo. O que o grupo está querendo é passar de fase e ganhar confiança cada dia mais.